A Tua Melodia Meu coração, o Teu ritmo Meu ser e vou eterno, Senhor O que fazes eu cantarei Pra sempre, pra sempre Em Ti livre eu viverei Pois minha vida Te entreguei Jesus, tudo é Deus Então canta aí Em paz, a presença eu estou a ser Tudo, tudo é Deus Eu te entreguei Jesus, Teu nome Realmente eu cantarei O céu e voa, Teu amor por nós Ressuscitaste a cruz vazio que está A terra treme em Teu nome Pois tu estás, com nós que estás Aleluia De livre eu viverei Pois minha vida Te entreguei Jesus, tudo é Teu Eu te entreguei Eu te entreguei Em Tua graça, eu sei Estou, eu sei Tudo, tudo é Deus Eu te entreguei Jesus A terra treme em Tua graça, eu sei Eu te entreguei Eu te entreguei Eu te entreguei Em tuas razões eu sempre gostou de ser Tudo que a igreja te entreguei Jesus, teu nome eternamente eu cantarei Em tuas razões eu sempre gostou de ser Tudo que a igreja te entreguei Jesus, teu nome eternamente eu cantarei Eu sempre gostei de ser Eu sempre gostei de ser Jesus, teu nome eternamente eu cantarei E eu sempre gostei É, eu sempre gostei A canção A canção A canção A canção A canção A canção que vem de ti Faz bater nosso coração Nunca vamos nos calar Como nunca Em Tua razão eu sempre estou a ser Tudo que a irmã já tinha feito Jesus, Teu nome eternamente mandarei Em Tua razão eu sempre estou a ser Tudo que a irmã já tinha feito Jesus, Teu nome eternamente mandarei Aleluia!